Aplausos 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 R criar Aplausos 3 Aplausos Seus vexinhos 7 Aplausos 1 Júpiter 16 Aplausos Devoram os meus sentidos, eu já não me corto no rio Então são mãos e braços, beijos e abraços Deem dar-lhe em seus braços, são mágias Eu não sei o que faço, mas que me falhaço Sentindo os meus braços, caralho dos joelhos Seus meus denuncios, caralho dos joelhos Então são mãos e braços, que me falham Seus meus denuncios, eu já não me corto no rio Deem dar-lhe em seu sol 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 Se espalham pelos cheiros doce cabelo O peito de todos os cabelos E a calma pela esferra E o cerco é tudo é lixo O amor de sempre, eu não sei como é que é que é que é A boca do chão é suspensão de jovens A boca do chão é de leitão A boca do chão é doce de leitão O que é 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 É só, só, garoto É só, garoto Com vocês Só, garoto